O discurso criminoso do então deputado estadual e delegado de polícia Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, esse discurso criminoso, antidemocrático e golpista, é o discurso que gerou dia 8 de janeiro. É exatamente o discurso que foi propagado, o discurso que foi fermentado nos anos anteriores, o discurso que foi passado nas redes sociais, incentivando milhares de pessoas a invadirem, destruírem as sedes dos três poderes, enquanto autoridades covardes como essa ficavam atrás de seus gabinetes, incentivando diversas pessoas, que agora o Supremo Tribunal Federal já completou quase 140 condenados, incentivando, instigando diversas pessoas a tentarem dar um golpe, a tentarem contra a democracia, num plano golpista da tentativa de subverter as forças armadas, e essas pessoas, como o recorrente Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, depois se escondem, ou tentam se esconder, na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que eles instigaram estão com penas de 12 a 17 anos. Aqui todo, todo, como bem salientou o eminente relator, e uma expressão que usou o ministro Floriano, ele ticou todos os elementos do golpe. Ele instigou a desobediência contra a justiça eleitoral, ele afirmou que há fraude nas urnas, ou seja, só há um resultado possível, a vitória do grupo dele. Qualquer resultado diverso é fraude. E ele instigou a violência armada. E não foi qualquer pessoa que instigou a violência armada, foi alguém que anda armado. Alguém que tem como função defender a ordem pública porque é um delegado de polícia. Isso foi tão grave, e ainda em andamento, o Ministério Público do Estado do Ceará requisitou ao Tribunal de Justiça a abertura de inquérito policial contra esse deputado estadual. Hoje, esse inquérito, na primeira instância, uma vez que ele não se elegeu deputado federal e deixou de ser deputado estadual. Eu faço questão de repetir aqui o que ele disse no 7 de setembro de 2022, mostrando que era uma atitude coordenada de um grupo golpista, que fez isso no 7 de setembro de 2021, repetiu no 7 de setembro de 2022 para instigar parte da população a uma tentativa de golpe, a subversão do Estado Democrático de Direito. Abre aspas, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala. E esse evento, organizado pelo movimento em direita Fortaleza, como foi bem salientado pelo eminente relator, em que pese serem 30 segundos, perdão, pelo ministro Vistor, em que pese, como salientou o eminente relator, terem sido 30 segundos, isso repercutiu em todas as redes sociais, até porque, o modus operandi dessa milícia digital golpista, nesses últimos 5 anos, sempre foi o mesmo. Uma fala, uma subversão se grava, eles mesmos se gravam, a única organização criminosa que se grava, para facilitar o trabalho da polícia, eles se gravam e depois passam nas redes. Só que isso foi muito mais além das redes. E o eminente ministro Vistor bem colocou a tamanha gravidade da conduta, que isso saiu em todos os jornais, na televisão. Ou seja, teve uma repercussão gigantesca nas eleições pré-eleições. Nós estamos falando de 7 de setembro, menos de um mês antes das eleições para deputado federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho